Música Um dos maiores pontos históricos do estado em chamas Para ajudar no controle do incêndio foi necessário o reforço do corpo de bombeiros de toda a região metropolitana Mesmo uma hora após o início do incêndio aqui no mercado público de Porto Alegre O corpo de bombeiros da capital gaúcha estava recebendo reforço do corpo de bombeiros de toda a região metropolitana Somente no outro dia foi possível ver os estragos do incêndio No domingo após o incêndio que atingiu o mercado público da capital foi possível ver o quanto estrago o incêndio causou Não há mais braças no prédio Grande parte do telhado também caiu com fogo que se concentrou principalmente neste quadrante Para os comerciantes e funcionários do mercado público fica a sensação de perda A sensação de perda é pior que perder um parente porque a gente está dentro de tanto tempo trabalhando Tanto sacrifício feito ali, 15 funcionários a gente está sustentando com família, com filhos Isso é uma coisa muito triste, mas pior para eles também que dependem da nossa banca Não só a nossa, como todas as outras que estão Já o prefeito de Porto Alegre fala sobre o valor sentimental e comercial que o mercado tem com a capital Tudo isso e muito mais a partir de agora numa edição especial do Jornal Brasil Olá está no ar o Jornal Brasil Numa noite fria do sábado dia 6 de julho Um dos maiores pontos históricos do estado do Rio Grande do Sul Pegou fogo Você vai ver agora na reportagem como foram os primeiros momentos até o incêndio ser totalmente apagado Por volta das 8h34 da noite do último sábado 6 de julho Porto Alegre parou para acompanhar o incêndio que consumia o segundo andar do mercado público de Porto Alegre A fumaça podia ser vista de longe Mesmo uma hora após o início do incêndio aqui no mercado público de Porto Alegre O corpo de bombeiros da capital gaúcha estava recebendo reforço do corpo de bombeiros de toda a região metropolitana O comandante Fábio Duarte da Brigada Militar No dia do incêndio falou sobre o reforço no corpo de bombeiros que veio da região metropolitana de Porto Alegre Por volta das 11h da noite os bombeiros entraram no prédio para apagar os rescaldos O incêndio só foi controlado por volta da 1h da madrugada No início do fogo havia apenas um comerciante no interior do mercado Que conseguiu sair logo após o início das chamas Não houve nenhuma vítima fatal Logo após a perícia, na primeira hora do domingo Os permissionários das 110 bancas do mercado público Se reuniram na prefeitura de Porto Alegre com o prefeito José Fortunati Você confere detalhes desta reunião agora na reportagem No domingo após o incêndio os permissionários do mercado público Se reuniram com o prefeito de Porto Alegre José Fortunati na prefeitura Na ocasião o prefeito disse que iria a Brasília para buscar recursos No programa de aceleração do crescimento Cidades Históricas Já existe uma fonte de recursos Nós não temos que buscar uma fonte nova Que sempre dificulta burocraticamente, é muito complicado Como o Pacto, Cidades Históricas, que atende 50 cidades no país Com o tempo do Porto Alegre já existe, com o Porto Alegre já foi contemplado Significa simplesmente colocar no mercado E nós já vimos registrar recursos no mercado Obviamente um número muito inferior É nós acrescentarmos No domingo após o incêndio que atingiu o mercado público da capital Foi possível ver o quanto estrago o incêndio causou Não há mais graças no prédio Grande parte do telhado também caiu com fogo Que se concentrou principalmente neste quadrante Que viga entre as ruas Siqueira Campos e o terminal de ônibus Mauá E a estação Mercado do Trens Urb Agora nesta manhã os comerciantes estão aqui reunidos E esperando uma nova reunião do prefeito José Fortunati Para conseguir finalmente acessar as suas bancas Pegar a documentação e ver o que sobrou Logo ao amanhecer foi possível visualizar os estragos do incêndio do último sábado Durante a coletiva de imprensa O prefeito Fortunati falou sobre a parte afetada da estrutura A nossa equipe das móveis A equipe das móveis de aviação Entrará em campo para fazer um laudo inicial Porque é importante um laudo inicial Para saber como é que as paredes foram afetadas ou não Em que medida nós poderíamos utilizar as paredes externas do andar de cima Para realizarmos o resgate Ele também falou sobre o início da reforma no prédio do mercado público Primeiro, aqueles a técnico da Secretaria de Estadual de Segurança E depois o laudo técnico da Secretaria Municipal de Obras Que vai vir apontar Como exemplo, se as paredes vão suportar ou não a reforma É impossível hoje, que vai entrando mesmo E visualmente no mercado Sempre ter o laudo técnico da estrutura das paredes Se a obra vai demorar o mesmo, o mesmo é o mesmo Então, o técnico da estrutura das paredes vai demorar o mesmo Essa é a posição da perícia O delegado também falou sobre as críticas ao trabalho dos bombeiros Todo o contexto da investigação Pois o que os peritos nos garantiram Que os hidrantes lá de cima estavam funcionando Eles testaram hoje e todos eles funcionaram E a questão externa agora de como foi a atuação dos bombeiros Eles têm que deixar para posteriormente Um prejuízo de mais de 100 mil reais Foi este o resultado da conta que a comerciante Tereza Nelly Teve dos estragos da sua banca dentro do mercado público A comerciante Tereza Nelly, dona de uma banca dentro do mercado público Juntamente com seus dois irmãos No dia após o incêndio que afetou cerca de 30% da estrutura do mercado público Falou que precisou de remédios para conseguir dormir logo após o incêndio Era um incêndio Eu não vim, não tive coragem A minha filha veio Eu fiquei em casa assistindo tudo Eram duas horas da manhã Eu tomei o remédio O prejuízo dela ficou em torno de 100 mil reais A sensação de perda É pior que perder um parente Porque a gente está dentro de tanto tempo trabalhando Tanto sacrifício feito ali Com 15 funcionários a gente está sustentando com família, com filhos Isso é uma coisa muito triste Pior para eles também Que dependem da nossa banca Não só a nossa, como todas as outras Agora, depois do incêndio Ela quer se reerguer e dividir os produtos entre os funcionários Uma coisa importante que eu acho Como já não tem nada que está perdido Pelo menos chamar os funcionários E oferecer para os pobres, para as pessoas que não têm condições de comer Pelo menos aproveitar o que tem ali dentro para dar para as pessoas pobres Isso aí que é a minha intenção Não é essa Porque o que está ali fora da geladeira Que não deu para aproveitar, que não dá para aproveitar Vamos doar para as pessoas que precisam Mesmo depois da tragédia da Boate Kiss Em Santa Maria, no Centro Gaúcho, em Janeiro Onde mais de 240 pessoas morreram Não houve fiscalização nem inspeção dentro do mercado público Não teve inspeção Só o extintor de incêndio, nós estamos atualizados Porque eles vêm nos cobrar Nós já colocamos o extintor de incêndio A detestização do carbo Nós temos tudo direitinho ali Mas na hora que a gente precisa Muita coisa faz No domingo pela manhã Foi liberada a entrada no mercado público Para os veículos da imprensa Você acompanha agora Qual foi a situação que a nossa equipe de reportagem Encontrou dentro do local A gente está agora dentro do mercado público Que pegou fogo no último sábado Tem muita posse O delegado de Polícia Civil está aqui nos indicando Para onde nós devemos ir A seleção de uns bombeiros Estavam ontem Vou pedir para o Jean me acompanhar aqui Jean, por favor Aqui no chão está escuro Tem como ver as mangueiras Que estavam ontem Preservando o incêndio Para pagar o incêndio aqui no mercado público de Porto Alegre Que pegou fogo no último sábado As perícias ainda não foram informadas Não deu uma causa Precisa ver aqui os restaurantes Os restaurantes Os restaurantes aqui estão sem cadeiras Ali as escadas rolantes não estão funcionando O primeiro andar, como dá para ver Estão assegurados Estão totalmente preservados Aqui nós vemos os hidrantes ali ainda Tem os restaurantes aqui que estão Temos cadeados Para não serem saqueados O mercado público ficou todo seguro Durante a madrugada O policiamento aqui da região foi reforçado E agora nós vamos vir para o segundo andar Aqui no segundo piso do mercado público Que foi o incêndio de água do Rio O chão de fumaça aqui em cima é muito forte Ali estão os outros colegas da imprensa Dá para ter uma noção do quanto o fogo pegou Mas a madeira aqui das cadeiras Dos restaurantes Que a gente vai chegar daqui a pouco Estão inteiras normalmente Não aconteceu nada com elas Os caixas eletrônicos também estão ali Aqui dá para ver o cheiro de fumaça aqui dentro Está muito forte Aqui dá para ver a água óssea Que ficou profissionalmente Dá para a prevenção do incêndio Dá para ver aqui a água Uma água preta Está sendo misturada com a chuva Aqui tem uma banca Acho que era um restaurante aqui Tudo foi perda total aqui Aqui tem muito lama preta Dentro do mercado público Porque dá para ver os resquícios do incêndio Do último sábado Vou pedir para o cinegrafista mostrar aqui Parece que alguns comerciantes Já tiveram acesso durante a manhã Porque algumas bancas foram abertas Os freezers estão ali Lá em cima dá para ver Tudo o telhado que foi despedaçado Com o incêndio Não há mais vidraças O cheiro de fumaça aqui dentro Está muito forte Ali dá para mostrar Ali numa das colunas de entrada O pedestal com as cinzas Que caem do telhado Não há mais telhado nessa parte Do mercado público Somente onde nós estamos Eu pedi para o Jean mostrar aqui em cima Somente nessa parte É telhado Na outra parte Que dá também para o largo Não há mais telhado Somente na parte central Do mercado público Que ainda tem telhado As cadeiras dos restaurantes Como eu tinha falado anteriormente Foram preservadas O Ministério Público Gaúcho Emitiu na última sexta-feira Uma recomendação Ao prefeito de Porto Alegre José Fortunati Exigindo o alvará definitivo Do Corpo de Bombeiros Para a reabertura Do mercado público De Porto Alegre A atitude surpreendeu A prefeitura Que já preparava Uma liberação provisória Para retomar as atividades O incêndio Danificou cerca de 10% Da estrutura do prédio O fogo Foi provocado Por um curto circuito Que começou em um restaurante Entre o forro e o telhado Da banca 46 E esta edição especial Do Jornal Brasil Sobre o incêndio Que atingiu o mercado público De Porto Alegre Fica por aqui Muito obrigado Pela sua companhia Outras informações Você acompanha A qualquer momento No Time News Até a nossa próxima edição Tchau 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 Tchau